Item 45, processo nº 48500003885-201236, solicitação de Furnas Centrais Elétricas S.A. para prorrogação do contrato de concessão de transmissão de energia elétrica nº 62 de 2001, relator diretor André Peptoni da Nóbrega. S. Diretores, processo análogo anterior, passo a leitura do artigo do parágrafo 8 do relatório, que pela correspondência 2007, protocolada em 27 de junho de 2012, Furnas pleiteou a prorrogação da concessão objeto do contrato de nº 62 de 2001 e fez a retificação nos termos da medida provisória em 11 de outubro de 2012. A empresa ratificou o pedido nos termos da MP 579. A SCT analisou por meio da nota técnica nº 327 e verificou o atendimento aos requisitos estabelecidos na medida provisória e concluiu pela recomendação de encaminhamento pleito ao MME favorável à prorrogação. Não tem nenhuma particularidade a ser destacada, passo a leitura do dispositivo de voto. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0038.85.2012, dígito 36, voto favoravelmente à prorrogação da concessão de transmissão de energia elétrica, objeto do contrato de concessão nº 62 de 2001, requerido por Furnas nos termos da medida provisória nº 579 de 2012, e ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante ofício anexo. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também volto com o relator pelo Câmara, que a diretoria decidiu recomendar a prorrogação da concessão de transmissão, objeto do contrato de concessão nº 62, requerido por Furnas. Próximo item.